E aí, povo lindo do meu canal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua night novela favorita direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo o tio Michael e eu te convido a um passeio com a gente lá na Noralto pra mostrar um pouco de peças, de acessórios para motos, capacetes, também tem coisa pra carro, cadeirinha de bebê, uma coisa que a gente não sabia onde comprar quando chegamos. Então hoje a gente vai dar um guia aí, uma orientação de onde ir. Essa loja que a gente gosta muito com preços bem em conta, tá massa? Então além disso a gente mostra algumas coisas pra carro, além disso mais, tem óleo também pra moto, tem capa de chuva, né? Aproveitando que tá chegando no tono, então não tem como. E essa visita da gente foi justamente pra comprar a capa de chuva, a luva pra moto, pra proteger a mão, corta-vento. E a gente vai te levar nesse passeio. E além disso a gente comprou uma roupinha pro Botocão, tava na loja do lado ali, tava comprando uma moção legal e a gente resolveu comprar porque tá precisando, por causa do frio que tá chegando. E além de tudo, eu ainda quero mostrar pra vocês um pouquinho da moto. A gente comprou uma moto pra trabalhar na Uber Eats, já tem mais de um mês. E eu não mostrei no canal, o pessoal sempre pergunta. É uma moto bem simplesinha, uma cinquandinha. Mas eu vou mostrar, já que eu nunca fiz isso aqui pelo canal e o pessoal sempre pergunta pra acompanhar de tudo da gente. Então vamos lá. Vamos dar esse passeio, ver coisa de moto, de carro, ver a nossa motinha, comprinho pro Botocão. E esse é mais um dia com a gente. Mas assim tudo, que é lindo, já começa com um super like. E se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo à nossa família. A gente tem vídeo todo dia mostrando a vida completa aqui em Portugal, sem cortes. Aqui é um reality show, de verdade mesmo, sem aquelas edições que a Globo faz. Belezinha? Vem cá, vinhetinho, vamos nesse passeio com a gente. Mãe, dá um B. Então vamos começar. Tá aí o Botocão. A gente tá aqui no Retail Center, aqui em Braga. O Braga Retail Center. Aqui tem a Rádio Popular, que é lógico que a gente gosta muito. A gente vai lá na hora alto pra mostrar os acessórios pra moto. Começou a chover, precisa, né, Bezão? Tem que ter, né? Pois é. Não, já começou a ficar ruim. Aqui tem um ponto de carregamento de carro elétrico. Pessoal que pensa em rodar na Uber aí, ó. Aí, ó. As regras pra utilizar. Inclusive tá aqui até um irmão gêmeo do meu, um C4, ó. Vamos lá. Ó, a gente entrou aqui numa lojinha pra ver aqui. Natália já escolheu o casaquinho. Deixa pra eu mostrar aqui, amor. Vem cá. Olha, o casaquinho. Tem uma blusa e tem uma calça também. Olha aqui, ó. É o conjuntinho. Olha, o conjunto completo, ó. É R$19,90, mas ficou por R$15,00. Ficou por R$15,00. Tá com saldo aqui. Olha que lindo. Completinho. Agora, aproveitando que tá chegando o outono, as roupinhas do ano passado já estão pequenas pra ela, ó. Gostou, filhinha? É. Que lindo, não é, papai? Não. Eita, que linda. Obrigada. E agora a Natália já está pronta para o outono. Olha, começou a esfriar. Vamos com o casaquinho novo. Tem que trocar todo ano a cidade, não tem como. Por isso não adianta comprar roupa tão cara, né, Bezão? Não adianta, porque todo ano tem que trocar. Tem que trocar a cidade, aí não tem pra onde correr. E ela tá indo doidando, vendo tudo aqui. Então, ó, o que a gente tava era esse feiro de estoque aqui, ó. Tá vendo? Tá acontecendo até dia 22 de setembro, aqui no Retail Center. Agora vamos lá na frente, depois do Botocão ter comprado o casaquinho dela. E agora a gente tem que comprar algumas coisas pra trabalhar, né, na Uber Eats. Eu vim atrás de roupa pra chuva. Aí tem a parte da calça, custa R$29,99. O conjunto é R$34, só que ele não tem. Tem aqui embaixo a parte de cima, e a parte de cima é R$34,99. Tem a capa pra moto, ó, R$34,95. Tem também aqui uns casacos pra... Parece que... Cento e pouco. R$110. Isso aqui é pra... Com proteção, aquela extra viagem tem aqui, tem proteção, ó. Ah, massa. Tem as calças também, a parte de capacete. Nosso capacete, inclusive, a gente comprou aqui. Foi esse preço aqui, R$59,95. Só que o da gente é branco e tem uns detalhezinhos. Tem eles abertos, ó. Pra quem conhece o preço, tá na provação de R$49,95. Tem deles melhores que levantam a queixeira. Essa daqui levanta a queixeira e ainda tem um óculosinho. Olha esse aqui, ó. Esse aí de baixo não levanta a queixeira. Acho que levanta. Levanta, só não tem um óculos, então. Acho que levanta daqui, ó. É, levanta, ó. R$99,95. E aí eu vou levar isso daqui, que é aquele... Aquele protetor, né, pra mão. Ou porta o vento pra mão, né? Você encaixa na moto. Eu tava até aqui vendo aberto já ele. Ó, você encaixa dentro da moto. E coloca aqui por dentro, né? Aqui vai estar preso na moto, a cada uma das mãos, ó. Aí o vento não incomoda tanto quando tá chover e tudo. Pois. Ele tá custando R$19,95. É mais barato não, mas só compra uma vez, né? É, mas aí se fosse comprar a luva em si era R$40,00. Então é mais barato esse daí. Vamos fazer o teste. Depois a gente conta se é bom. Ó, o pessoal quer saber preço também nas coisas de óleo, ó. Olha aí, ó. Óleo dois tempos pra moto. Esse aqui é quatro tempos, na verdade. Dois tempos é esse. Aqui tá R$11,95. Tá? Esse aqui tá R$10,95. Esse quatro tempos é R$11,95. Tem uns menoresinho. Esse aqui eu acho que é pra o pneu. Proteção. É isso mesmo. Tem vários tipos de óleo aqui de 14, 15 euros. Vai pra vinte e pouco, quatro tempos. Esse aqui já são os maiores. E tem uns pacotes grandes aqui. Né? Esse aqui é R$14,95. Esse aqui já é quatro litros, já vai pra R$39,00. Natália já colocou aqui um capacete. Coloca o capacete direito pra isso, não machuca. Pronto. É a ciclista de papai. Então tá aqui, tem muitos acessórios. Ó o anticongelante. A gente mora numa parte que é muito fria, ó. Então tá aqui, ó. R$5,95, ó. O anticongelante. Ali, sui, potocão, escolhendo as coisas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho aqui, ó. A gente tem aqui algumas bicicletas. Essa dobrável. R$195,00. Aqui tem outras também, ó. Essa aqui é R$17,9,00. E aqui tem uma motinha. Essa elétrica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. R$1.699,00. Aqui tem uma bike elétrica. A gente tem, inclusive, essa. Tem até vídeo no canal mostrando ela. A gente tinha, a gente já vendeu. Tá aqui, ó. R$499,00 aqui. Opa, soltei. Deixa eu até colar de novo aqui agora. Então, contando aqui, ó. Tá aqui outras bicicletas elétricas. Tá aqui uma maiorzinha já, ó. R$1.599,00. Aqui tem as especificações dela, ó. Tem uma outra menorzinha aqui. Tem as mais pequenas, como se fala aqui em Portugal, ó. Essa é bem pequenininha. Olha, uma grandona. E tá ali a mulher escolhendo a roupa dela. E pra quem, assim como a gente, tem essas coisas, ela não pode ver nada da pavilha-pata. Quem chegar aqui e for comprar a cadeirinha, aqui tá por R$39,95,00, ó. Então tá aí, tem várias formas, vários tipos. Ó, a Suelen tá pegando isso aqui. Eu vou dar uma dica pra vocês, pra quem estiver chegando e for rodar. É super importante que tenha esse zíper, como a Suelen tá abrindo agora. E que tenha por fora isso aqui. Porque se você colocar só o zíper, entra água e você se molha toda. Então já fica a dica aí, pra quem for chegar. Esse ainda tem um zíper adicional aqui, pra botar um bolso. Tem um bolso. Tá aqui embaixo ali. Fazendo aqui o teste. E esse custa quanto, Bezão? R$34,00. É, não é tão barato, mas... Pra o trabalho tem que ser, né? Investimento no trabalho aí. Eu tô comprando maior que eu, porque eu vou estar com duas roupas e também serve pra mim e pra mãe. É, tá pra usar nós dois até. A gente não roda junto. Normalmente, às vezes, eu rodo no carro também, então... Pois. Continuando aqui a parte que eu falei pra criança, ó. Tem da Hello Kitty. Esse aqui tá R$19,00. Tem esses dos carros aqui, ó. Também tem R$19,00. Da Mini já vai pra R$29,00. Esses de 10,00 normalmente são mais caros, né? Ó, esse aqui que é o banco completo, tá R$89,00 também, ó. E tem uns que são bem mais caros. Esse aqui já vai pra R$139,00, ó. Agora esse aqui, provavelmente, ele sai tudo. Tá aqui, ó. R$139,00. Olha, ó, chegando do passeio, tentando levantar o potocão. Dormiu. Dormiu. Sim, dormiu, meu pai. Dormiu, dormiu. Olha, dormiu. A gente não conseguiu mais barato, né, Bê? Ficou até mais barato as coisas, não foi? Foi, ficou mais barato. A sua deus 60 euros. Não tava aquele preço de lá. A parte de cima foi R$19,00. A parte de baixo foi R$17,00. E as luvas foi o preço de lá. E tem as luvas, e a gente vai encaixar aqui na motinha. Pra não pegar... Pra não pegar... Hã? Tem uma abelha aí onde tu botou a mão. Hã? Tem uma abelhinha aqui. E encaixar aqui pra não pegar o vento na mão. E agora tem a coisa pra tomar banho de chuva. Aí, ó. Os carros, a moto, a bike. E nossa potocuda, hein? Chegando em casa. Essas florzinhas tão muito lindas. Então vamos entrar lá e vamos mostrar pra vocês como é que ficou tudo direitinho. Então, ó. Eu coloquei aqui as luvas. Tá ver? Eu coloquei aqui por dentro. Coloquei aqui a parte pra cima. Ó. Já prendi o suporte. Que antes ele tava solto. E agora a gente anda com a mão presa aqui por dentro, ó. Deixa eu mostrar aqui de frente pra vocês verem. Ó. Como fica. Aí não molha. E fica de certa forma mais quente. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui de perto um pouquinho da motinha pra vocês. É uma motinha bem simplesinha, ó. Tá aí. Ela marca realmente os oitenta que tão ali, ó. Coloquei aqui o negócio como eu já falei ontem. Hoje é outro dia, tá? Então tá aqui, ó. Essas placas em amarelação de moto cinquentinha. Tá ali os cinquenta. Essa moto, ela não é chinesa, tá? Ela é uma moto japonesa. As peças são da Honda. Isso é super importante. As chinesas normalmente não tem mais problema. Tá aí, ó. Pina pequenininho. Tem o baú pra subir ali embaixo. Dois tempos. Isso gasta um pouquinho de combustível. Então já coloca no orçamento. Se você puder comprar de quatro tempos, ela é mais econômica. Essas aqui gastam um pouquinho mais. Mas tá aí. Super baratinha. Então tá aí essa motinha. A gente comprou por recomendação de uma amiga. Da prima de Sueli, na verdade. De Patrícia. Ela conhece o mecânico que tem algumas motinhas pra vender. A gente comprou por trezentos euros. Super baratinha. Ela é só mesmo pro dia a dia da Uber Eats. A gente roda nela. Às vezes na bicicleta. Aqui em Braga nem dá. Era mais em Aveiro. Mas a gente roda no carro. Roda nela. A gente usa pro dia a dia. A gente gasta em média aí um euro por dia de combustível pra rodar quatro, cinco horas. É econômicasinha. Ela é tão econômica quanto o carro, que é 2.0. Porque o modo dos tempos gasta um pouco mais. Beleza? Então é isso aí. Esse foi um pouquinho. Espero que você tenha gostado. Lembra do que você falou, Jorge. Já deixa nos comentários aí do que você gostou. Pra gente saber o que você achou barato, o que você achou caro. Faz uma comparação com o Brasil. É sempre legal. A gente já faz um tempo que tá fora. Então é interessante saber dos preços. Você que pensa em rodar nisso aí. Já contar pra gente ter esse feedback legal. E conversar sobre todos os assuntos. Lembrando que se quiser trocar um vídeo diretamente com a gente. O arroba tio Maicon, o arroba sushispir no Instagram. A gente sempre tá lá. Respondendo, trocando ideia. É muito massa esse bate-papo com você. Nunca deixe de sonhar, mas deixa o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá. Vem fazer parte da nossa família com vídeo todo santo dia. Lembrando, 18 horas no Brasil. 22 horas aqui em Portugal. Daqui a pouquinho esse horário mútuo. Que já tá acabando o horário de verão aqui na Europa. Mas por enquanto, segue o mesmo horário. Belezinha? E segue o Lida também. Segue o Flamengo. Tamo junto. Esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.